Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Os novos equipamentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral devem otimizar o trabalho de recadastramento biométrico que começa no dia 6 de março em TAPES. Conforme publicado pelo cartório eleitoral da 84ª Zona Eleitoral, o prazo para recadastramento dos eleitores de TAPES será até o dia 14 de novembro de 2017. Todos os eleitores em situação regular ou liberada no cadastro eleitoral estarão convocados para, a partir do dia 6 de março, comparecer ao cartório eleitoral, localizado na Avenida Getúlio Vargas, para iniciar o recadastramento biométrico. O não comparecimento do eleitor implicará no cancelamento do título eleitoral.